Bom, galera, é o seguinte, eu vou citar esse vídeo antes do que vem por aí, né, que agora vem um vídeo meio que um tutorial, tipo assim, se vocês não gostarem da voz que eu faço, assim, a minha voz do microfone é meio ruim também, mas pelo menos a gente tem, né, pra gravar aí, falando com vocês. Não tô de mau humor nem nada, não, tipo assim, eu tô até muito feliz por vocês estarem assistindo meus vídeos, né, tipo, mano, porque minha voz é meio bugada e ela fica assim como se eu tivesse mó, tipo, não tivesse com vontade de fazer os vídeos, tá ligado? Então, vou fazer esse vídeo pra montar ele bem rapidinho mesmo, que é o seguinte, se eu não me engano, no vídeo que eu vou montar aí, como se fosse tutorial, né, um mini tutorial, mais ou menos, eu falei que tinha como pegar os itens com o ID, sem dar a barra give, vocês estão vendo aqui, tipo, a barra give, seu nick, o UD, e eu escrevia Minecraft dois pontos e o nome. Tipo, Minecraft dois pontos, Diamond, se eu boto um bagulho que eu não sei o nome, que eu esqueci, como é que eu esqueço, Diamond Sword, que é a espada de diamante, 47, né, 47, espada de diamante. Eu botei 47 porque eu pensei a K47, né, mas enfim, vamos tirar isso aqui, pra vocês verem o ID, E6, aperta F3, mais H, se eu não me engano, é isso mesmo, aqui ó, snowball, 0332, bag, eu acho que vai agora, peraí, bag, give, nick, 0322, 0332, 1, só pra gente testar, nossa, tem uma goldinha, porra aí, 0332, 0332, 0332, ah, peraí, tá faltando 3, vamos ver se vai, 0332, ah, tá explicado, eu sou meio lerdo, tá gente, liga não, ó, 64, vamos ver se vai, não, galera, é porque deve ter um plugin, né, que o negócio vem tudo junto, Mas só dá esse comando que vem, ó, 64, né, bolinha de neve, comando, tipo, snowball tem ali, no negócio de Minecraft de dois pontinhos, Aí vocês vêem o ID de tudo aqui, pra pegar mais rápido, tipo, eu quero pegar uma flecha, 0262, give, 0262, Ahn, 225, 64, o máximo, ai meu Deus, aí ó, 64, 47, e 74, ai, passou de 60, 28, aí ó, ele junta, então é isso, é isso, ó, galera, Não vou deixar o vídeo muito longo, não, espero que vocês continuem gostando do canal, valeu, falow!